Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando agora mais um vlog. Sejam todos muito bem-vindos. Domingo foi aniversário de Breno. Menina do céu, ele já fez 12 anos. Como o tempo passa rápido, né? Menina, voa, viu? Quando o pessoal fala que voa, porque voa mesmo. E aí, como eu não gosto de deixar passar em branco essas datas, eu preparei uma mesinha pra gente passar o dia aqui, sabe? Foi bem aconchegante, só nós quatro e ele gostou bastante. O intuito é fazer a pessoa se sentir especial, né? Porque é o dia dela e eu gosto bastante de fazer isso. Então, são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Faz a pessoa se sentir amada. Ele amou a mesinha, os balões. E hoje eu vou fazer algumas coisas aqui em casa, então espero muito que vocês me acompanhem no dia de hoje, tá bom? Recentemente eu postei algumas ideias de adornos decorativos. Gente, eu acho que os adornos, eles ajudam muito a montar a composição, né? Então, por isso que eles são importantes. Esse daqui foi do último vídeo, super fácil de fazer e olha só que coisa mais linda que fica. Vou adorar saber se você já conferiu esse vídeo, tá? Confira os outros também, porque você pode colocar a mão na massa pra fazer decorações lindas pra decorar a sua casa. Minha mesa de centro tá assim agora e agora quero ver se eu mudo aqui alguma coisa pra dar opção de decoração pra Páscoa. Não sei o que eu vou fazer ainda. Gente, presta atenção o que eu fiz aqui. Eu comprei um monte de flores pra decorar aqui em casa, né? Pra aniversário de Breno. E aí eu fiz essa composição aqui na mesa de lateral. Olha só que coisa mais linda que ficou. E eu reparei que tudo aqui nessa mesa, a mesa não, a mesa eu comprei nova, mas todas as outras peças que estão aqui eu achei em loja de segunda mão. Nossa, hein? Cada vaso mais lindo que o outro. Olha esse aqui redondo. Esse porta velhinha, gente, eu estava louca com porta velas assim, sabe? Que parece um abajur. Encontrei esse daqui. Quando eu for pro Brasil, eu vou trazer um que tem lá, viu? Mas enquanto, né, eu não encontro, aí eu encontrei, dei muita sorte, viu, de encontrar esse aqui na loja de segunda mão. Esse vasinho aqui também atrás, ó. Até parecido com esse aqui, agora que eu reparei, ó. Esse outro aqui é a minha paixão. Eu acho ele tão lindo. Eu vi um igualzinho na Zara Home um tempo atrás. Esses castiçais aqui também foram de segunda mão. E o vaso atrás, olha que lindo. E os livros também, minha gente. Todinho aqui. Ai, ai. Os vasos, né, de vidro ou de cristais, quando a gente coloca junto, acho que fica tão bonito. Mesmo não sendo um conjunto, quando a gente, né, faz o agrupamento de coisas que são da mesma cor, do mesmo material, fica muito interessante. Olha só que linda essa composição. Eu comprei essas tulipas no supermercado e eram dois pacotinhos por 5 euros, se não me engano. Então, não são, assim, tão caras, né? E por uma data comemorativa, acho que a gente pode, né, fazer um extra aí. Eu comprei esses balões dourados pra Breno. Eu sempre gosto de tirar uma foto com esses balões. E aí, eu também trouxe pra casa rosas, amarelas, tulipas, amarelas e brancas. E daí, eu usei alguns vasinhos azuis. E eu acho que ficou super legal. Olha, a gente que trabalha com Instagram e com YouTube, né, tem que tirar proveito das coisas que a gente tem pra poder fazer conteúdo, né? E agora, eu vou fazer isso aqui. Eu quero passar aquelas flores pra cá, mas em outros vasos. Eu acho que eu vou usar esses vasos azuis que eu tenho pra poder montar uma composição aqui. E assim, eu tenho um outro conteúdo pra poder compartilhar com vocês, né? Lá no Instagram e eu vou mostrar aqui também. A senhora pode ficar na mesa. Me diga. O que que você tá vendo aí? Me conta. Hã? A senhora não pode ficar em cima da mesa. Esse foi nosso acordo, hein? A leão. Não quer me dar moral aqui não, viu? Ei, lindinha. Caixinha. Olha a bagunça que eu faço, ó, gente, ó. Ó, eu tirei as coisas que estavam aqui e coloquei esses vasos. Só assim já fica bem legal, né? Mas eu acho que eu ainda quero colocar as tulipas que estão lá atrás pra ver como fica. E olha só como ficou lindo esse jardim de tulipas aqui. Nossa, eu gostei demais. Ficou diferente, né? Saindo um pouco assim da zona de conforto. Achei bem interessante, viu? Peguei mais alguns vasinhos que estavam ali, né? Da decoração de Breno. Ó, coloquei. E eu acho que ficou bem interessante. Gostei muito. O que que vocês acharam, gente? Já que a gente tem aqui, né? Vamos tirar proveito. Estou aqui numa loja de plantas e decoração. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Espero que sirva pra esparecer. Que sirva de inspiração, tá bom? Tchau, tchau. E aí eu tenho um negócio desse aqui, ó. Pra colocar na mesa. Só que a minha mesa é tão grossa. E eu tô vendo aqui que aqui também é grossa, ó. Agora eu tô nas plantinhas. Ah, não. Não é grosso, não, ó. Menina. Olha que lindo. Gente, olha isso daqui. Ó. E essa bicicleta, que legal. Gente, amei. R$ 239,00. Mas olha só que legal. Nossa, hein? Para as festas. Eu estou aqui na sessão dos aquários. E eu queria passar a dica pra vocês. Que eu sempre procuro em pet shop. E nessas sessões, sabe? As areias. Tá vendo? Olha essa daqui. Que linda. Eles colocam no aquário. Tá vendo? No fundo do aquário. Olha essa branquinha aqui. Muitas das vezes, é... São bem mais baratas do que a gente comprar, né? Pra decoração. Então, eu queria passar essa dica. Olha a branquinha. Tem azul. Tem várias. Tá vendo? Olha essa preta aqui. Esse sacão tá R$ 8,50. Muito mais barato, viu? Tem 9,00 quilos aqui. Eu tenho uma parecida com essa daqui, ó. Que eu uso bastante. Nos vasos, sabe? Olha essa daqui. Que lindinha também. Colocar velas fica um charme. Essa branquinha aqui também é tudo de bom, hein? E essa branquinha aqui tá R$ 9,50. Olha só que legal. É um Kula. Bem interessante, viu? Essa cor aqui tá diferente dessa. Mas tem um pretinho. Olha, pra abrir a garrafa. E está R$ 169,00. Gente, hoje eu vou lá em Antwerpen. Porque eu preciso comprar um presente pra Rue. Ele faz aniversário quinta-feira. E aí, eu vou ver se eu encontro alguma coisa pra ele lá. E aí, se tiver alguma coisa legal, eu mostro pra vocês. Tá bom? Vamos lá? Cheguei lá de Antwerpen. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu encontrei lá. Pra Rue, infelizmente, eu só encontrei essa calça aqui. Gostei da cor. Lá tinha outras cores. Vem com o cintinho. E eu acho que ele vai gostar. Pelo menos, né? Eu acho. Vamos torcer. E agora, eu tenho que encontrar mais alguma outra coisinha pra dar de presente, né? Porque eu tenho só uma aqui e eu sempre gosto de Breno dar um presente e Matheus dar outro presente. Porque assim fica legal, né? Pras crianças. A calça de rua eu encontrei na Primark. E aí, eu tenho mais coisas aqui pra mostrar pra vocês. Mas não é nada demais, não. Lembra que da vez passada, eu mostrei uma sandália parecida com essa daqui? Olha só. E aí, a outra tem um saltinho maior e dessa vez eu encontrei essa daqui, que é uma rasteirinha. Isso, uma rasteirinha. Essa sandália me custou 8 euros e aí eu comprei duas. Porque a Cristina viu o meu vídeo e ela gostou da sandália preta. E como as lojas estão fechadas na Holanda, ela pediu pra ver se eu encontrava aquela. E aí, quando eu tava lá na loja, eu liguei pra ela. E tinha da preta, só que ela viu essa daqui. Eu mostrei no caso, né? E aí, ela escolheu essa daqui. Então, eu comprei duas sandalinhas. Uma pra mim e uma pra Cris. Dessa vez, eu lembrei de trazer dessa meia. Que eu adoro. Eu gosto porque aqui, ó, na bordinha tem um silicone. E aí, na hora que a gente calça, ela não sai do pé, viu? Eu tenho outras aqui em casa, que agora eu vou descartá-las. Porque toda vez que eu calço a meia, aí depois de um tempo, a meia sai no sapato. E aí, fica embolado, sabe? Fica um drama. Então, dessa vez, eu lembrei de trazer. Aqui tem dois pares e me custou 3 euros. Então, fica a dica, porque essa meia aqui, ó, é uma maravilha, viu? Ai, gente, deixa eu mostrar uma coisa que eu amei ter encontrado lá na Primark. Que são essas blusinhas, olha só, que tem o bojo. Aqui, geralmente, é bem difícil encontrar essas blusinhas, viu? Eu encontrei uma outra na loja Zema, mas ela não tem o corte, mas tem o bojo. Por que que eu gosto dessas blusas? Porque aqui no inverno, né, você coloca tanta camada de roupa, que depois sua pele, né, fica assim, toda amassada. Então, no inverno, eu amo usar essas blusinhas. Eu até trouxe, quando eu fui, né, pro Brasil, dessas aqui, que tem o recortezinho, sabe? Eu acho que fica tão bonitinho, olha. E eu encontrei nas lojas Marisa. Eu trouxe nessa cor e trouxe na cor preta. Só que as minhas, né, já estão com as alças relaxadas. E aí, eu encontrei essas aqui na Primark. Tô super empolgada. E pena que lá só tinha dessa cor, né, não tinha em outras cores. Mas tá valendo. Porque eu gosto também dessa cor, porque dá pra usar com tudo quanto é roupa. As duas últimas coisas que eu tenho pra mostrar pra vocês são essas duas bases que eu comprei na Galeria Hino. É uma loja de departamento e eu só comprei duas porque eles estavam tendo uma ação lá que se você comprasse dois produtos, você ganhava 30% de desconto. Então, por isso que eu decidi comprar dois produtos, né, pra poder aproveitar esse desconto. E deixa eu mostrar pra vocês essa daqui, ó. Eu ganhei uma base dessa um tempo atrás de uma amiga minha, que a sogra dela deu pra ela, mas não ficou bom. E aí, ela me deu. E parece que a base tinha sido comprada pra mim. Eu fiquei tão feliz porque deu certo. Porque, gente, não sei vocês, mas já aconteceu comigo algumas vezes. Deu ir, né, nas perfumarias, testar direitinho. Então, lá dentro da loja, a base ia ficar boa, mas na hora que a gente sai, né, ao ar livre, meu Deus do céu. Então, eu já perdi algumas. E aí, eu sempre fico receiosa. Então, dessa vez, eu comprei a mesma que tinha dado certo pra mim. E tem também o fator, né, das estações, né. Às vezes, a gente tá mais queimadinha, né, no inverno mais verde. Porque aqui a gente fica verde no inverno, porque não tem a vitamina D. E muito tempo atrás, eu tinha comprado uma dessa daqui e usado, né, lógico. E eu gostei bastante. Então, eu decidi comprar. Só sei que eu espero que dê certo, mas eu acho que vai dar. Eu estou com essa da Dior agora, que eu experimentei lá. E tem uma cobertura levezinha, mas é isso que eu gosto, sabe. Só pra, né, não espantar tantas pessoas na hora que a gente sai na rua. Gente, então, foram essas as minhas comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Eu vou encerrar por aqui. E queria agradecer a companhia de vocês, o carinho, tá bom. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!